Bom dia família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom família, trouxe as duas sibitas hoje aqui pra uma campeada. Trouxe a minha, a que vocês viram no vídeo, que foi justamente pegando essa. Minha outra está mudando, então eu trouxe essa e a que foi pega, beleza? Então, como vocês me pediram bastante aí uma campeada de sibita, eu vou estar empendurando as gaiolas aqui e vamos ver no que vai dar, família. Lembrando que essa daqui já era minha, então canta muito, galera. E a que foi pega, família, também está cantando lá em casa bastante. Com certeza já foi de gaiola, como eu falei pra vocês, porque está cantando muito, galera. Então, vamos ver o resultado aqui no mato. Mas é isso aí, família. Eu vou estar empendurando as gaiolas aqui. Fiquem aí, deixem o like, se inscreve no canal, galera, pra dar essa moral. E me segue no Insta que está passando aí na tela. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Família, essa daqui aqui foi pega, uma sibita muito bonita, galera, muito bonita mesmo. E a gente estava suspeitando que ela foi de gaiola. Ela estava morrendo de fome, chegou na gaiola, passou vários dias indo lá em casa comer na gaiola da minha outra sibita. Inclusive, tentou até entrar dentro da gaiola do meu tisil. Está tudo no vídeo anterior, que eu vou deixar um cardzinho aí acima. E é uma sibita muito bonita, galera, muito bonita mesmo. Já está chamando, ó. A minha está logo ali chamando e ela já está respondendo, família. Muito fogosa, muito fogosa mesmo. No vídeo anterior, como vocês viram aí, ela chegou, brigou bastante com a minha. E eu coloquei ela aqui e o meu bigodinho, junto com a outra sibita, está logo ali. Ela já está chamando ali e canta já já, galera. Porque aquela dali também é doida, viu? Aquela dali... Então, galera, é isso aí. Vamos estar aguardando aí e eu já volto com vocês. A dali já começou. Como eu falei para vocês, ó, sibita é muito top, viu, galera? Aquela dali já meteu logo as cantadas aqui. Já soltou logo três, logo. Deu três rajadas, uma atrás da outra. Essa sibita é doida, viu, família? E depois que ela começa, família, não quer parar mais não, viu? Depois que ela começa aí... Inclusive, galera, eu queria batizar ela aí e colocar um nomezinho nela. Então, já deixa aí embaixo aí a sugestão de nome para ela. E para falar a verdade, galera, eu ainda não sei o que eu faço com aquela dali. Eu não sei se a gente fica ou se solta em outro lugar. Vocês estavam pedindo bastante para mim ficar. Só que como eu já tenho duas, eu vou ficar com muitos pássaros lá em casa. Então, eu não sei o que fazer com ela. Porque aqui também não tem onde soltar por aqui por perto. Aqui, infelizmente, não tem pé de plantas, de frutas. Só tem mato. É só o que tem, galera. Então, eu não sei o que fazer com ela. Eu posso estar ficando com ela e fazendo um negócio com a minha outra que está lá em casa mudando. Posso botar a outra que está lá em casa na mão de um amigo meu e posso ficar com essa e aquela. Já que aquela dali é muito fogosa, família. Porque eu só tinha de fogosa lá em casa, só tinha essa daqui. Essa daqui, sim, é a fogosa lá de casa. A outra, ela é mais para canto. Já essa daqui, não. Ela é muito fogosa. Então, família, eu vou estar pensando no que eu vou fazer com ela. Vocês estão me pedindo muito para ficar. Só que a gente não pode toda a vida que vê um pássaro muito fogoso, se encantar por um pássaro e botar o pássaro na gaiola, galera. Se fizer isso aí, acaba. Mas já o caso dessa daí já é diferente. Essa daí já é uma cibita que foi de gaiola. Se a gente soltar, possa ser que ela venha morrer. Porque ela pode não saber mais procurar comer na natureza devido ao tempo de gaiola. Quando ela apareceu lá em casa que começou a comer na gaiola da minha outra, não quis parar mais, galera. Só ia lá comer lá. Chegava morrendo de fome. Vocês vão entender tudo no vídeo que eu deixei aí o cardzinho, tá? Eu trouxe ela para essa campeada aqui, mas para conhecer ela. Porque eu já sei que a minha outra canta, canta de cara para outra. Não tem besteira, galera. Canta mesmo. E eu queria saber o manejo para aquela dali. Então, como aquela dali não está cantando, ela deve estar sentindo aqui a outra. Devido a ela ter sido pega também no alçapão. Então, família. Eu vou ter que estar passando outro manejo com ela, galera. Eu vou ter que estar trazendo ela e escondendo ela da outra e deixando mais distante. Se mesmo assim não der certo, eu vou ter que trazer só ela, galera. Para mim poder levantar a ordem dela. Então, família. Já vai pegando as dicas aí. Se vocês têm um aparelho de sibita e um está fraco, galera. Faz isso, ó. Primeiro, olha se ele vai cantar para o outro. Se não cantar, galera. Você esconde ele. Deixa ele distante do outro. Se mesmo assim não der certo, você vai ter que trazer só ele para o mato. Então, família. É isso aí. Campeadazinha de hoje. Sibita. Vou ver o que eu vou fazer com aquela. Porque para mim ficar com aquela, eu tenho que me desfazer da outra que está lá em casa. E eu só vou me desfazer da outra se meu amigo quiser apanhar. Se meu amigo disser que não vai apanhar porque está com muitos pássaros. Ou que não der certo ele apanhar, aquela dali, infelizmente, eu vou ter que estar soltando. Beleza? Vou ter que estar soltando aquela dali. Porque a minha outra, eu acredito que já faz mais tempo de gaiola do que aquela dali. Eu não sei, galera. Não sei. E se ele apanhar, a gente fica com essa daí. Porque essa daí é muito fogosinha. Gostei bastante dela. Canta muito, galera. Ela só está um pouco fraquinha aqui porque foi pegando alçapão e está de cara para outra. Então, já vou corrigir esse manejo aí da próxima vez que eu vim. E essa outra aqui, família, é chata, viu? Essa daqui é enjoada. Não para não, galera. E esse bitinho ali continua chamando, galera. Isso é bom. Porque mesmo com a outra cantando aqui, ela não esfriou. Continua chamando. Agora eu vou estar indo para casa e quando eu vim ali outra vez para outra campeada, eu já sei o que fazer, galera. Eu já sei que ela não vai cantar de cara porque está fraca. Ainda está fraca. Então, eu vou ter que estar escondendo a gaiola. E se mesmo assim não der certo, eu vou ter que estar andando só com ela. Então, é isso aí, galera. O videozinho de hoje aí, ó. Campeada desse bit. Vocês tinham me pedido bastante. Espero que vocês tenham curtido. Então, família. Aqui em casa, ela está cantando bem. Ela que está cantando, família. Essa da gaiolinha pequena. E logo ali está a outra, galera. Na gaiolinha maior. Então, uma canta e a outra responde. Ah, a que cantou agora foi essa da gaiola grande, família. Então, galera. Como vocês podem ver, ela está cantando bem, família. Só não está cantando muito no mato. Mas isso aí, galera. A gente vai resolver logo, logo. Então, família. É só questão de tempo. Logo, logo aí elas vão estar fogosas, família. Na verdade, essa da gaiola pequena. Porque a outra já é. Então, galera. É isso aí. Muito obrigado. Tamo junto, família. Um forte abraço aí. E até o próximo vídeo.